Vamos falar de direção de arte e open web. Então, para a gente começar a se situar nesse contexto aí, aquele primeiro slide que fala que eu sou um cara bacana, né? Então, eu trabalho numa empresa chamada Soios, desenvolvimento de sistemas, tenho uma consultoria já desde 2005, 2006, escrevo material didático para o Senac, para a editora Brasporte, e dou aula em alguns cursos aí de graduação, de pós, MBA, sempre falando de gestão de novas tecnologias e marketing digital e mobile marketing, novos produtos e serviços para a web. Legal? Então, para a gente fazer um warm-up aí, um aquecimento, esse é mais ou menos a nossa praia hoje, né? Então, a gente vai tentar nesse papo situar aí o velho e o novo, o online, o offline, pré-web, pós-web, como é que tudo isso influencia no processo criativo, principalmente em relação à direção de arte, ou seja, o cuidado com os detalhes, com a produção, para que o usuário tenha sempre a melhor referência, a melhor experiência possível. Então, esse contexto de direção de arte, eu vou trazer junto com uma ideia que já ganha força há alguns anos, que é a plataforma aberta da web, ou seja, a open web platform. Como trabalhar tudo isso dentro de um ambiente aberto, livre, colaborativo e principalmente semântico, ou seja, ele pode ser facilmente indexado pelos mecanismos de busca, pelas aranhas dos buscadores e por todas as ferramentas em geral. Então, fazendo esse aquecimento que eu prometi, vou fazer alguns flashbacks aí. Esse é um autor que eu cito muito, que eu gosto, que é o Steven Johnson, Cultura da Interface, tem outros livros também na área de cibercultura dele. E essa frase sempre me marca, porque as pessoas se espantam quando falam de arte e tecnologia juntos, como se isso fosse uma coisa nova, né? Oh, temos hoje a arte e a tecnologia. E às vezes a gente se esquece ou ignora de fazer um certo resgate histórico para ver que isso já é... É uma área de conhecimento bem sedimentada, né? Então, voltando mais um pouquinho aqui, 1960, outro cara que eu gosto bastante que é o Marshall McLuhan, né? O meio e mensagem, os meios de comunicação como forma de extensão do homem. Então, o McLuhan já falava o seguinte, olha, está tudo errado. A gente está tentando pôr as coisas velhas dentro dos formatos novos, né? Os formatos novos precisam ter as suas especificidades. Ele falava isso na época que surgia a televisão, nos anos 50, quer dizer, surgia não, mas que a televisão ganhava força, né? Nos anos 50 e depois nos anos 60. Então, ele sempre dizia que um meio, ele não precisa matar o meio que vem antes para se impor. Assim como a televisão não matou o rádio, o cinema não matou o teatro, e a música gravada não matou a música ao vivo, mas ela se entra num processo de simbiose, de transformação, para a gente conseguir novos formatos, né? Então, não adianta só adaptar um formato antigo, temos que explorar as possibilidades criativas dos novos formatos. Aí é uma viagem um pouco maior ainda, né? Hoje eu estou aqui com vocês falando de web, tecnologia, mas minha... Estava falando com o Edu agora há pouco, Minha primeira faculdade foi música, né? Eu fiz na ECA, lá nos anos... Final dos anos 80. E dentro desse ambiente musical, a gente tem várias coisas que podem ser aproveitadas. Por exemplo, um tal de Richard Wagner. Richard Wagner é um compositor aí, odiado por muitos, por causa das suas relações com o partido nazista, com outras coisas. Se bem que essa história não é bem assim que Richard Wagner é século XIX ainda. Mas o Richard Wagner, ele tinha um conceito chamado de obra de arte total. Ou seja, envolver o usuário, na época o usuário era o espectador, através da fusão de todas as mídias. Então, nas suas óperas, que era o seu gênero preferido, ele explorava totalmente a integração entre texto, imagem, vídeo, cenografia. E ele cuidava de coordenar pessoalmente todos esses detalhes, né? Como um gestor, como um curador. Tanto é que ele teve que construir um teatro próprio para representar aquilo que ele queria, da maneira que ele queria. Então, hoje, parece coisa de criança estar aqui falando isso, mas escurecimento da plateia, inclinação dos assentos, placas de reverberação de som no teto, isso em 1876. Então, quando a gente volta ao olhar, né? Falamos lá do Johnson, McLuhan, ópera no século XIX, ou seja, essa preocupação de passar a melhor experiência possível para o usuário é uma constante dentro do processo criativo. Se a gente quiser voltar mais ainda, né? A gente pode voltar para um conceito muito forte do renascimento. A gente está aqui no palco Michelangelo, então, alguns personagens importantes dessa época aí. Então, o polímata é uma palavra super rebuscada, que é para dizer, aquele que tem domínio sobre várias áreas do conhecimento, né? Poli, né? De múltiplos. Então, isso era uma virtude muito cultivada e valorizada pelo homo universales, pelo homem renascentista. Então, a gente tem aí alguns com pessoas como Michelangelo, Da Vinci, que eram a síntese dessa cultura. Um olhar multidisciplinar e transdisciplinar sobre as várias áreas do conhecimento. Então, a gente já está no século aí? 15. Então, feita essa primeira introdução, vamos para a segunda parte. A visão da direção de arte sobre isso. Então, sem levar em conta esses antecedentes históricos aí, bastante, que nós vimos, vamos voltar, sim, para a gênese da direção de arte moderna, que é um conceito, como a gente vê hoje, vai surgir lá nos anos 30, 40, principalmente nos Estados Unidos, para representar o ideal do sonho americano. Ou seja, é o arrumadinho. Ou seja, você forjar ou facilitar uma apresentação, uma visualização para criar um encantamento. Então, isso são coisas que a publicidade e o cinema, nos anos 40, vão fazer muito. Não que antes disso, já não tivesse essa preocupação. O cinema soviético também tinha essa preocupação. Os movimentos de arte do final do século XIX também tinham essa preocupação. Mas aqui vai ganhar uma força, porque com o apoio dos meios de comunicação em massa. Então, uma revista, um cinema, um filme cinematográfico, vão ter um poder maior de comunicação. E é nessa época que a gente vai ver aquela preocupação em arrumar os detalhes, em conferir posicionamentos, enquadramentos, objetos, não só com um senso puramente artístico, mas também comunicacional. Ou seja, para passar, ou vender, ou transmitir um conceito, uma ideia. Então, em 1940, aqui, aí a gente vai já fazendo a ponta para a web. Então, vimos lá os bambans-bans da história, direção de arte, vamos trazendo isso para a web. Então, eu vou falar um pouquinho quando eu comecei a trabalhar com a web. Em 1997. Então, nessa época a gente tinha dois perfis muito claros de web. Era o pessoal de tecnologia. Então, o pessoal que vinha de ciência da computação, engenharia da computação, análise de sistemas, processamento de dados, que é um curso que nem existe mais com esse nome hoje. Mas era o pessoal dessa área que via as possibilidades tecnológicas desse meio. E o pessoal da área de comunicação e artes. Era o pessoal, cinema, design, fotografia, música, que via aquilo como uma nova mídia. Então, esses dois perfis, de uma certa maneira, não se misturavam no começo. Porque você tinha isso muito claramente dividido. Era uma nova proposta que estava surgindo. Então, a gente tinha aqui, por exemplo, o site do UOL em 98. Então, ele tenta um pouco ser um jornal, tenta ser uma capa de revista, mas tenta ser também um software. Ele não sabe exatamente quem que ele quer ser aqui. Então, essa briga aí do pessoal de arte e tecnologia para descobrir ou para formatar um novo conceito visual. Muito bem. Em 2013, como é que está isso? A gente ainda tem essa briga da direção de arte com a tecnologia? Não tem mais? Estamos juntos? Estamos falando a mesma coisa? Então, esse é o nosso próximo ponto. Então, o que eu chamo de era pós-Macluha, lá que eu falei do Macluha dos anos 60. Ele falava que o meio era a mensagem. Então, se o meio é o rádio, a mensagem é o som. Se o meio é a televisão, a mensagem é o vídeo. Se o meio é a revista, a mensagem é o texto impresso. Hoje em dia, o meio e a mensagem se confundem. Você tem múltiplas mensagens em múltiplos meios. Porque o mesmo conteúdo está em todos os lugares. As mídias e os aparelhos se confundem. A gente tem o que chama de ubiquidade. A mesma mensagem em muitos lugares. Então, eu até brinco que após muitos séculos de escravidão, a mensagem se libertou do meio. Eu posso estar lendo um meio impresso e tem um QR Code que eu fotografo ali. Tem um link para a web. Eu posso estar lendo um programa na televisão, broadcasting, e eu tenho ali os últimos twitters ali passando, que eu posso mandar, interagir, etc. Ou seja, o meio não define o tipo de mensagem mais. A mensagem está em todos os lugares. Essa é a abordagem que eu quero trazer hoje da direção de arte para esse novo tempo, para essas novas tecnologias. Então, vamos lá. Tudo isso vai achar um terreno extremamente fértil e fecundo, que a gente chama de Open Web Platform. Então, vamos ver o que é Open Web Platform ou Plataforma Aberta da Web. Então, é um conjunto de tecnologias e serviços. Eles são livres, abertos e eles podem ser usados sem nenhuma necessidade de você pagar um royalty ou uma autorização para alguém. É a web como ela foi imaginada pelo Tim Berns-Lee lá nos anos 90. Então, se a gente misturar esse ambiente todo, a gente consegue ter o que chama de organicidade ou plasticidade. Porque você consegue ter um único conteúdo que se molda nos diversos dispositivos. Porque o browser passa a ser agora o grande meio. O browser pode estar no sapato, na geladeira, no celular, no óculos, seja onde for. Esse browser está rodando web. Então, isso permite essa palavrinha-chave que agora todo mundo gosta de usar, que é a ubiquidade, a onipresença. Ou seja, estar presente em todos os momentos, em todos os lugares, para todas as pessoas. E o cara de criação tem que estar de olho nisso. Foi essa época que, ah, eu sou, é, esse, esse, esse produto vai para a televisão. Esse produto vai para a revista. E esse vai para a web. Não. Esse produto vai para o ciberespaço. Quem vai ver isso? Aonde que vai ver isso? É difícil a gente dizer. Então, são algumas tecnologias. Não sei qual que é o perfil da área de vocês aqui. Mas no W3C.br, vocês vão ter várias chamadas aí para essas tecnologias, para vocês poderem estudar um pouquinho mais. W3C é o órgão mundial que coordena os padrões de produção web. A gente vai falar dele também mais para frente, tá? Então, aqui é uma frase bacana do Clécio Bachini, que trabalha comigo na Soios. Ele vai estar aqui na sexta-feira também, aqui nesse palco, né? E, então, hoje a gente vê o adesivo no metrô. Daqui a pouco a gente vai poder pôr a mão naquele adesivo e se comunicar com aquilo, né? A gente vai ter uma nota de 50 reais ou 100 reais e essa nota vai poder falar com você. Então, ou seja, tudo pode ser um emulador de um browser, que é uma tecnologia relativamente simples de estar presente nos dispositivos. Então, ou seja, essa possibilidade de ter a web em todos os lugares, em todos os dispositivos, é um sonho que está cada vez mais perto da gente, tá? Sonho que está cada vez mais perto da gente. Por isso que, hoje a gente vê uma notícia assim, o sapato acessa a web, aí no outro dia alguém perguntou isso, agora a meia acessa a web, agora o brinco acessa a web, o cinto, qualquer coisa pode acessar a web, né? Não é mais uma novidade isso, tá? Então, como é que isso agora, artisticamente e tecnologicamente, é viabilizado, né? Então, a gente tem três grandes camadas dentro da web, do ponto de vista do usuário final, que chama de front-end, ou seja, aquilo que o cara está vendo ali na telinha. Então, é a linguagem de marcação, que é o famoso HTML, né? Ele marca onde está as coisas. A linguagem de apresentação ou de estilo, que é o CSS, e a linguagem de comportamento e de interatividade, que geralmente é o JavaScript. Então, tudo isso agora é costurado por um negócio chamado APIs, ou as APIs. Então, alguém falou assim, agora o HTML5 toca vídeo, agora no HTML você pode ter animação, agora no HTML você pode arrastar os objetos. Por quê? Porque tem pequenos motorzinhos, vamos chamar assim, dentro do browser, são essas APIs que facilitam esse jogo. Eu não preciso mais de plugins, applets, Java, SWF, QuickTime, ou seja, tecnologias acessórias para esses caras poderem conversar. E uma palavrinha mágica ali, que é a semântica, ou seja, tudo isso é baseado em texto. Então, esses textos são indexáveis e são representativos. Ou seja, a semântica permite que o que faça sentido para o homem, faça sentido para a máquina também. Vamos lá. Então, esse é um quadro que eu gosto de usar, que esse era, como era conhecido aí, o web designer, o frontender, HTMLer, não sei o nome que tinha na época, né? Quando eu comecei era o web designer, a profissão do futuro, né? Estúdio web fica rico, hoje é o analista de mídias sociais, né? Seja analista de mídias sociais e fique rico. Mas esse cara era tido como o patinho feio, porque ele só fazia o quê? Frontend, HTML. O cara não sabe nada, só faz HTML. O cara que hoje faz o frontend, ele é um ninja, porque ele é o cara que está trabalhando com as APIs. Ele está fazendo a comunicação da marcação do HTML com o estilo, com o CSS, com o JavaScript e ligando tudo isso nas coisas que rolam lá atrás. Que eu não quero nem saber o que acontece lá, né? É o PHP, banco de dados e outras coisas, tá? Então, esse cara aqui é o que vai trabalhar dentro de todas essas áreas. O núcleo principal é o HTML5. Então, ele é o coração da Open Web plataforma, da plataforma web. Ou seja, o HTML5 é aquilo que integra tudo isso aí. Vamos ver como. HTML5 ainda não pode ser usado. HTML5 é para fazer áudio, vídeo e animação. O estilo da HTML5 é matar o flash. HTML5 não serve para marketing digital, semântica, indexação. Então, ó. Esquece isso aqui, tá? A principal mudança do HTML5 é isso aqui. Certo? Então, é um tema que não cabe hoje aqui, mas além das novas tags, né, de estruturação semântica, você vai ter microformatos, você vai ter RDF, outras coisas que estão trabalhando junto com o HTML5, que explicam a linguagem de uma maneira inteligível para humanos e máquinas, tá? Essa é o ponto, ponto-chave do HTML5, tá? Então, um rápido exemplo aqui de estruturação semântica. Se antes eu tinha um div chamado qualquer coisa ali no topo, existe agora uma área do site que se chama header, cabeçalho. Então, a máquina entende a linguagem da mesma maneira que o ser humano entende a linguagem. Então, isso é uma valorização da semântica. Bom, eu só faço layout no Photoshop, eu sou diretor de arte, eu faço slice. O que eu tenho a ver com tudo isso, né? Como isso vai me ajudar? Isso reflete desde o processo inicial lá de wireframing. Depois o cara vai fazer isso via PSD ou via outro software ou via outra ferramenta, mas ele já pode pensar desde a organização das pastas, dos layers, do wireframe, dos grids, pensar semanticamente, não mais em slices genéricos, mas em áreas de conteúdo relevante. E isso vai ser sempre topo. Não importa se eu tiver numa tela de 40 polegadas, no celular ou no browser da geladeira. Essa informação vai estar no topo. Ela tem que ser fluida, né? Ela tem que se adaptar a esse contexto. Então, isso vai ter que ser pensado para os designers também. Um exemplo bacana que a gente teve, no final de 2011, um trabalho bem bacana para a editora moderna, transformar PowerPoints em HTML5. Porque era para ser usado de material didático e o sistema Uno tinha convênio com o Apple na época e eles só tinham iPads. Então, os PowerPoints foram recortados e feitos dentro do PSD. Cada layer do PSD já tinha uma indicação semântica para o programador. Isso ajudou muito o fluxo de trabalho. Isso é um case real que, assim, eu posso dizer que sentir na pele que dá muito resultado. Outra coisa que a gente vai ter aqui que influencia diretamente o pessoal de direção de arte, designer, criativos, é o fim da era dos plugins. Ninguém quer mais plugin. Não é porque o Steve Jobs brigou com a Adobe, porque o Flash não presta, ou porque... etc. Isso chama-se o quê? Custos, independência, autonomia. Eu quero ter controle da minha plataforma, da minha propriedade. Não quero usar aplicativos externos de terceiros, certo? Então, por isso, eu vou fazer rodar tudo no browser. Então, eu começo a abrir mão dos plugins por uma questão de economia, performance, transparência, semântica, tá? Então, vocês vão ver que a gente hoje trabalha o que chama de multimídia nativa. Ou seja, o próprio browser é um reprodutor, um emulador de áudio, de vídeo e de conteúdo. Então, ou seja, eu não preciso ter um recurso externo para reproduzir uma aplicação de multimídia aqui dentro, tá? Outra particularidade da Open Web e via HTML5 é o uso do SVG. Então, o SVG é um formato de imagem vetorial, né? Se ele é vetorial, para quem é designer, logo vem na cabeça que ele é escalável, né? Ou seja, eu dou zoom e não perco a resolução. Então, o SVG, ele começa a ser usado em ícones de navegação, elementos de interface do usuário, backgrounds, animação, máscaras e, inclusive, máscaras de vídeo e, por que não também, para a game, certo? Onde você tem uma facilidade de desenhar figuras vetoriais. Como é que estamos de tempo aí? Bem, né? Bem, quatro horas. Beleza, tá? Então, o formato SVG, ele é baseado em texto, no arquivo XML, mas não precisa ser um programador para desenhar o SVG. O SVG eu posso desenhar, por exemplo, num software de criação vetorial e ele me exporta o conteúdo de texto, tá? 3D e WebGL. Isso é uma coisa muito bacana. Eu começar... A web está no browser, mas eu vou usar recurso de renderização 3D da minha máquina para exibir dados, para exibir conteúdo. Vamos ver se dá para ver um exemplo bacana aqui. Ai, ai, ai. Esqueci de desativar isso aqui, né? Olha lá. Então, aqui, a gente está vendo um mapa do Brasil. Cada ponto desse é um latitude e longitude, né? O eixo. E ele tem um componente 3D, que é a altura. Então, aqui, a gente consegue ver no mapa a visualização dos... altura dos pontos do Brasil em 3D. que eu posso selecionar um estado, por exemplo. Aqui. Ah, pode deixar, pode deixar. Acho que deu. Então, você realça. Então, o que está fazendo? Você está pegando dados que são dados de texto, né? São 3 pontos. Latitude, longitude e altura. E convertendo isso em gráfico vetorial, montando ele em 3D. dentro do browser. Sem nenhuma aplicação fora do browser, tá? Então, você pode, por exemplo, construir livros didáticos de geografia. Mapas do Brasil, mapas de... de... populacionais, mapas geográficos. Ou seja, você pega dados e renderiza eles visualmente na web, tá? Inclusive 3D. Um outro case bacana também. Eu tenho gráfico vetorial, certo? Eu tenho uso de... câmera do usuário, tá? E eu tenho aqui... o controle da webcam. E eu tenho aqui... que eu tenho aqui... aqui tá aí? Vamos lá. Quem aqui já trabalhou com publicidade online na época dos banners em flash? Você tem que mandar um banner exatamente naquela medidinha, né? 728, 90, 12K, 24 frames, Action 2, você tem que montar tudo prontinho para pôr ali uma pecinha dentro do site do parceiro do veículo. Muito bem. Como é que você vai fazer isso com o HTML5 agora? Eu tenho uma animação em HTML5, quero pôr dentro do banner, quero ver e colar isso dentro do wall, do terra ou no site de um parceiro, tá? Essa é uma implementação não pronta do HTML5, que é o formato WGT. Ele é um pacotezinho, ele é um zip, então dentro dele tem HTML, CSS, JS, imagens, tudo prontinho. E você manda esse pacotinho como se fosse, como era antigamente, você mandava o arquivo SWF fechado. E ele punha isso, o SWF, dentro lá do site, o SWF puxava o vídeo, a informação, a música, que fosse... Isso agora pode ser feito dentro de um pacotinho. Então isso é uma implementação bacana, que ainda não está pronta. Mas isso é... tende a ser um formato criativo muito legal para os próximos anos. GetUserMedia, esse controle da webcam no Browns, era seis meses atrás, não estava pronto. Seis meses atrás. Ou oito meses, não sei exatamente. Mas não tem muito... Então, ou seja, essas coisas estão em plena construção ainda, tá? Em plena construção. Então a gente tem uma base instalada de flash, quem trabalha com criação, publicidade, sabe disso. Você não vai poder abandonar o seu cliente de uma hora para outra com isso, não tem como. Mas o futuro está caminhando para cá, não tem jeito, tá? Bom, outra coisa que vai impactar, ou já está impactando bastante também o processo de criação e direção de arte é tipografia, né? Você hoje tem... você se libertou das fontes padrões do sistema, das fontes do browser, né? E se libertou de ter que ficar baixando ou instalando fontes, porque existem propriedades agora, como o font-face do CESC, que controla as fontes embutidas dentro do próprio browser, tá? Então, alguns exemplos aqui, tá? Abriu? Não. Opa! Maravilha! Mais uma chance. Enfim, enquanto a gente resolve esse pequeno problema técnico, a gente tem que estar falando do uso da tipografia na web, né? Através das fontes aqui. Deixa eu fechar alguma coisa. Abre de novo. Então, isso vai trazer a grande vantagem do uso da fonte como código, não é só a questão estética visual, é a questão de indexabilidade, ou seja, todo o texto, né? Obrigado. Vamos voltar. Tipografia, mais um. Obrigado. Então, a gente vai ter, ou seja, todo o texto agora é lido, ele é semântico, ele está sendo indexado, coisa que com o uso da imagem ficava complicado, tá? Outras grandes possibilidades é, todo aquele arsenal que a gente às vezes ficava preocupado, eles dizem, ah, na web, como sombra, gradiente, bordas arredondadas, né? Border radios, hoje isso via CSS é possível de se implementar. Eles devem estar até aqui pela Campus Party, hoje o Bernardo de Luna e o Zeno Rocha. Então, são dois caras que desenvolveram esse rádio. Ele é todo em CSS, não tem nenhuma imagem aí. Não tem PNG nem JPEG, tá? Isso é CSS puro. E o design em si já é bacana, mas ele ainda toca, certo? Ele toca a API de áudio do HTML5 controlada via JavaScript. Para não ter o risco aqui de a gente ficar muito tempo na palestra ou de problema de travar ali, essa apresentação está toda online já, tem os links, tá? Vocês podem conferir depois. Se eu não vou ficar abrindo case a case aqui, às vezes não dá tempo de mostrar tudo. Mas esse é um uso bem bacana, que você toca as estações, sintoniza, né? Tem o player de áudio e ao mesmo tempo ele é construído sem imagens nenhuma. Para o pessoal de novo, direção de arte e designers. O W3C, ele convida as pessoas das várias empresas a formularem as suas ideias, suas propostas para a construção desses novos padrões. Então, dentro do W3C tem Adobe, Facebook, Google, Microsoft, Sony, Apple, enfim, todos os grandes, médios e pequenos players ali. A Adobe tem algumas implementações de CSS bem bacanas. Então, uma delas é o CSS Regions, ou Regiões. Ou seja, você mapeia regiões de SVG, de imagens e insere o texto lá dentro. Então, isso é uma implementação da Adobe, como tentando trazer a experiência que o usuário tem de InDesign, né? Ou seja, ele tem uma área, um box, insere o texto lá dentro e o texto se molda àquela forma. Então, tem alguns exemplos já funcionando. Aqui você vê o texto dentro de um gráfico de pizza e ali um texto que segue um path, né? Ele segue um caminho ali no topo. Então, são algumas novas implementações que o pessoal que usa hoje, caso falando de Adobe, Illustrator, InDesign, está acostumado a ver visualmente e vai conseguir reproduzir isso dessa mesma maneira na web, né? Aqui são os Exclusions. Então, são aquelas ferramentas, cropar, soldar, unir, intersecção. Ou seja, você começa a ter união de áreas. Eu quero essa, excluo essa. E você vai fazer isso com texto e imagens dentro da web, como você faz nos softwares gráficos, né? Soldar, unir, intersecção. Você vai ter essa possibilidade. Então, também é uma especificação do W3C que a Adobe está trabalhando aí, trazendo a experiência do Illustrator. Esse aqui, então, é trazer os blend modes do Photoshop como propriedades do CSS. Então, Lighter, Darken, somar, subtrair. Sabe todos os blend modes do Photoshop? Você vai ter isso como properties de CSS. Então, são também implementações novas que estão chegando para a gente. Tem algumas já funcionando. Então, são alguns exemplos que a gente pode ter aí. Você vai trazer a experiência da criação que você já tem dos softwares gráficos com um conceito via CSS ou via web. Filters, shaders, skill, perspectiva, distorção de elementos. Se você trabalha com SVG, SVG é vetor, fórmula matemática. Você tem os pontos, os nós e as curvas. Você consegue dar qualquer filtro de distorção dos softwares gráficos via CSS. Isso está bem documentado já. Depois, na apresentação, vocês podem conferir esses links. Aqui, não sei, é uma área que para mim, pessoalmente, me interessa muito e tenho trabalhado com isso. É que é o livro digital. Então, a gente tem hoje vários leitores, dispositivos e ferramentas. Todos nós torcemos pelo formato EPUB. O que é o formato EPUB? É o formato aberto, baseado em HTML. Você tem o formato proprietário da Amazon, que é o .mob, que funciona no Kindle. A Apple tem os seus formatos proprietários também, se bem que os leitores Apple leem o EPUB, mas o EPUB é o formato baseado em HTML. Se você quebra um arquivo EPUB, como se fosse um zip, você abre ele, ele tem HTML, CSS e imagens. Então, a vantagem do EPUB é que ele evoluiu junto com o HTML5. Então, o formato EPUB 3 usa HTML5, CSS3 e JS. E os leitores de EPUB 3, quase todos eles, são WebKit. Então, você consegue ter com o mesmo conteúdo um livro digital, um aplicativo ou um site. Porque no core do EPUB 3, estão as tecnologias do HTML5. Então, o iBooks, lê bem agora o EPUB 3. Tem alguns players para Android surgindo bem bacanas também. A Soyuz desenvolveu um reader de EPUB 3 para uma prateleira da editora moderna. É um caminho que eu acredito bastante para o livro digital interativo via EPUB 3. Que é o quê? HTML5, CSS3, JS, encapsulado dentro de um arquivozinho. Então, lembrando de novo do renascimento do Michelangelo, a Karen Myers esteve aqui no Brasil, no W3C, no ano passado. E ela falou assim, nós estamos na Web renascentista de novo. Assim como o renascimento voltava aos ideais gregos, hoje a Web volta aos ideais dos anos 90, do Tim Bernsley. Que é uma Web aberta, ubíqua, colaborativa, sem ambientes fechados, plugins e acessórios. Então, essa ideia do renascimento é muito forte hoje dentro de quem está trabalhando com o Web. Mas, por outro lado, alguns dizem que isso não é renascimento, a gente está na pré-história ainda. Ou seja, a gente está começando a escrever uma nova história digital. Porque no ciberespaço, no mundo digital, não tem limites físicos, né? Então, você não sabe ainda até onde você vai conseguir chegar. Quem fala isso é o Nicolas Negroponte. Ele é um pesquisador do MIT. Tem um livrinho dele bem bacana que chama-se A Vida Digital. É um livrinho dos anos 90, mas ele é bem, assim, atemporal. Dá para ser lido com bastante prazer. Nicolas Negroponte. Dentro de toda essa parafernala que nós vimos aqui, eu gosto de tentar, se é que é possível, juntar em três pontos, assim. A nuvem é a infra agora. A gente não tem mais infra física. A infra está lá, no Nube. O conteúdo é nosso. E a interface é web. A web tem tudo para ser a grande interface universal. Tanto das smart TVs agora, dos smartphones e dos outros dispositivos. ela é barata, aberta e relativamente fácil de se produzir, tá? Então, esse mundo de telas que nós vivemos, ele é baseado nesse tripé aí. Nuvem, conteúdo e interface, né? A notícia boa é que a gente precisa cada vez mais de equipes multidisciplinares, né? Então, todos esses caras agora aqui estão na web. Estão fazendo web, né? Ou direto ou indiretamente. Eu estava vendo nesse palco aqui o pessoal que fez a apresentação sobre os infográficos. Quem estava aqui assistindo os infográficos amanhã? Eu acho que eles bateram muito nessa tecla, né? Eu vi uns textos também. Muita disciplinaridade. Não adianta você ter o desenvolvedor numa baia, o designer, o redator, o psicólogo, o professor. Somente quem vai trabalhar com informação e educação é essencial equipes multidisciplinares. Ou trans, como eu vou dizer, também transdisciplinares. Isso é muito bacana, tá? Aonde vocês me acham, onde eu estou passeando sempre. Então, a Soyuz, a Empresa de Desenvolvimento que eu estou junto. O Instituto Fabelú de Curitiba. Eu tenho montado vários cursos com eles também. Aliás, está tendo um essa semana aqui. E essa é uma empresa nova que não existe ainda. Só sobre web semântica e marketing semântico. Tem um site lá ainda, mas não começamos a trabalhar com ela ainda. Selfish. Algumas dessas coisas que eu falo aqui estão sempre no meu site, no meu blog, nos lugares, né? Tem um livro de HTML5 para quem quiser dar os primeiros passos ou os passos intermediários. É um livro de HTML5 para quem nunca viu HTML. É uma proposta diferente, né? É um livro que o Senac usa como material de treinamento. E esse ano a gente deve lançar mais dois novos produtos. Um que já está quase pronto, que é o Open Web Platform. E o outro é o livro digital, etc. O Open deve sair no final do primeiro semestre. E o livro digital no final do segundo. Já são coisas que eu tenho engatilhado aí. Ok? Acho que acabou. Eu estou aqui no flatchart.com. O quadro dos memóis é o meu lado B. Eu falo bastante de música também. Twitter a cada cinco minutos. E o SlideShare já tem esse material. E tem outros ali, por ali. Então, obrigado pela paciência de vocês, pela participação. Fico à disposição para quem quiser conversar hoje e amanhã. Devo estar aqui na Campus Party o dia todo. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu. Se alguém tiver uma pergunta, online ou offline, fica à disposição. Mas se a pessoa quer, vai ter um papo extra, né? Oi. 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 Alô? Oi. Meu nome é Fábio. Eu e meus amigos estamos começando uma empresa agora. E a nossa ideia é fazer sistemas que antigamente eram resolvidos de forma tradicional, instalando um sistema num PC ou instalando num mobile, resolver eles de forma web. Sempre através do web, com servidor e browser. Eu queria saber como que você acha que no futuro vai se desenvolver com as empresas utilizando a web para resolver problemas que antigamente eram feitos só dentro da máquina, dentro, assim, da empresa. Eu acho que a gente ainda tem um... Fábio, né? Fábio, o Xará. A gente tem um caminho aí. A gente tem muita coisa chamada de aplicações híbridas. Ou seja, você tem coisas que estão rolando na web, mas com acesso à máquina do usuário, offline. Então, é um caminho intermediário. 100% web, eu acredito que a gente caminha para isso. Mas não sei dizer como. O Clássio, que trabalha comigo no Soios, ele tem bastante experiência nesse assunto. Olha o nosso site, manda um e-mail para ele. A gente acabou de entregar dois sistemas parecidos para editoras. Ou seja, você tem todo o acervo da editora na web, online, mas o usuário quer ler na sua máquina. Ele não quer ler na web, ele quer ter o produto. Então, armazenamento offline, são coisas que a gente tem assim trabalhado. Eu acredito piamente na web como na plataforma. Olha, eu vi agora o vídeo, o Firefox OS, coisas que estão vindo aí nesse sentido, né? De você realmente ter esse mundo todo rodando online, tá? Eu não sou desenvolvedor também. Eu sou um cara que aposta nesse caminho. Se tiver essas dúvidas, ou quiser bater um papo, tomar um café com a gente, soios.com.br, depois você dá uma olhada lá. O Classroom pode dar essas dicas aí, assim, sobre essas pedras todas, né? E a desconfiança das pessoas também, né? Por exemplo, eu estou aqui bastante experiência com o mercado editorial. Então, Flex pode solto, né? Nós temos muitas aplicações Flex, né? Que é SWF, mais ActionScript, mais web. E, assim, quando a pessoa entrega o produto, é muito bacana. Mas, depois, quem herda aquilo, gente, é um Deus nos abruta para você resolver todos os problemas ali, porque não é como é, tá? E eu acho que esse caminho é o caminho que eu, pessoalmente e profissionalmente, já posso. Boa tarde, eu sou o Alexandre Gurtatti. Parabéns pela palestra. E eu tenho uma, minha dúvida é a seguinte, você disse ali que daqui a 10 anos nós vamos continuar tendo a propaganda no metrô, só que a gente vai poder ir lá e curtir ela, e interagir com ela. Eu quero saber se quando você diz esses 10 anos, você se refere ao Brasil, porque na Coreia, eu acho que é na Coreia, as pessoas estão no metrô, elas compram, elas fazem as compras com o QR Code. Vamos lá. São duas coisas. Eu, quando eu tenho interagir, eu digo o meu toque físico, né? O dispositivo de leitura e comunicação do QR Code já são uma realidade, né? Esse que eu digo. Seria mesmo você ter ali, por exemplo, aqui, né? Por exemplo, o Campos Partos, você aperta aqui, você vê o vídeo aqui rolando. Nesse sentido, 10 anos, talvez, né? Não, acho que é sempre aquelas coisas de, ou a gente tem que dar aquele desconto também. Mas, isso tem tudo para ser viado, né? A grande, o grande, o grande ponto negativo dos QR Code é a questão do design invisível, né? Ele não é um design excessivo, você precisa sempre ter um tradutor ali, né? Então, mas eu não sei como é que isso vai ser desenvolvido, se vai continuar assim. Mas, o plano do QR Code, ele é a falta de acessibilidade e a invisibilidade do design, que ele é um código. Ele, assim, por si, não significa nada. Então, você vê lá uma imagem, né? Banco do Brasil, você passa o tempo, você vê o Banco do Brasil. Você vê um QR Code, então, do Brasil, você vê que você está vendo ali uma tradição, né? Então, nesse sentido de pôr, interagir, né? Esse vídeo da Coreia é demais, né? O cara faz as compas aí, quando ele chega em casa, já está pronto ali, né? Brasil, não sei quem teve a chance de sair de São Paulo, quem é forte de São Paulo, ou quem mora em outros estados. São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro vivem uma realidade diferente dos outros estados, tá, gente? Eu estive duas semanas em Salvador, no meio do ano, estive em outros estados, e a gente tem muita dificuldade, não de dificuldade de capital humano, nem de conhecimento, infraestrutura física, rede, banda larga, velocidade, preço do equipamento, tá? Então, eu acho que não tem, assim, vários brazis ainda aí, né? E a gente está com aí 4G, 4G, e o 3G ainda não é uma realidade para nós, a gente está falando do 4G. Então, eu acho que foi um lance meio tipo... Duro isso, a ver se eu revejo esse slide, a ideia, tá entendendo. Mas eu acho que isso é um cambiado, assim, você ter essa interação física, né? O My North Report, né? O cara, quem está lá no shopping, você já tem ali propaganda, dando um anúncio para ele, isso já é um caminho, né? O privacidade zero é o que nos reserva, né? Legal. Boa tarde, meu nome é Thaís, e assim, eu percebi que você tem uma certa relação com o mercado editorial. Isso. Eu conheço já o EPUB e tudo mais, mas eu queria saber como é que está a relação das editoras com a aceitação e aplicação do EPUB 3. No Brasil? Isso. Mais ou menos. É há seis meses atrás, você conhece a Editora Simplíssimo? Já ouvi falar. E a Editora Simplíssimo é um grupo, eles fazem muito trabalho de conversão e digitalização de livros para editores ou para self-publishers. É a pessoa que quer fazer um livro, lançar, e eles fazem, né? E há seis meses a gente fez um workshop em São Paulo chamado HTML5 para o livro digital de EPUB 3. Teve ali dez pessoas e todo mundo com essa mesma conversa. É uma aposta, ainda não sabemos o que vai acontecer. O problema são os, primeiro do EPUB 3, leitores, né? Não temos, né? A gente tem a iOS lendo. Né, gente? O iPad é comum aqui dentro do campo de parte, né, gente? Desculpa, eu vou dizer isso, mas ele não faz parte da nossa realidade. Eu sei que vocês têm, eu posso ter também, mas não é na realidade ainda. Então, a gente vê o seguinte, assim que a gente tiver androides lendo, é uma grande chance de popularização, né? E rever o modelo de negócios, né? Ou seja, começa a ficar insustentável, DRM, a dor, seja pagado por isso. Não sei se você conhece a O'Reilly, editora, ou rei, eles escrevem, editora americana, só de livros técnicos, eles têm um modelo bem bacana de DRM Free, de clubs, eles vêm do livro como um serviço, né? Porque a pessoa não vê, porque o livro digital parece que a pessoa não está comprando nada, né? Hoje, a maioria dos modelos aluga livro, né? É um aluguel, né? Você não tem. Se quer passar ele, fazer cópia, você não tem, né? Teoricamente, assim, você passa isso contra o atleta. Então, é uma questão de modelo de negócio mais do que tecnológico. O IPAB 3, ainda, no caso das editoras, as editoras estão muito preocupadas, talvez seja uma visão minha, em transformar o acervo. Isso vem via PDF. Então, isso vai, provavelmente, como um PDF ou como o IPAB de qualidade média, que são as conversões. IPAB 3, de ser produzido. IPAB 3 tem roteiro, tem storyboard, tem web, tem outras coisas. E ele é um produto totalmente interativo. Mas, como eu falei, outra aposta pessoal minha, IPAB 3. O mercado editorial trabalha com a previsão de 2% de livros digitais para 2013. De IPAB 3, deve ser 0,00. Olá, Fábio. Meu nome é Mar. Eu sou do Senac, inclusive. Ah, legal. E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre até onde é mito a questão que envolve a incompatibilidade do HTML5 e alguns navegadores. Acho que você falou um pouco sobre a questão mitológica, sobre o uso do HTML5. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre essa questão de navegadores. Vamos lá. A gente tem, quando a gente pensa em navegadores, a gente tem que pensar um pouco além da marca do navegador, pensar o que se chama do Engine, ou seja, do motor de renderização. Então, a gente tem hoje o WebKit. O WebKit é Chrome e Safari. Se você pensar em dispositivo móvel, o nome Google e Apple é 90% do mercado. Então, o dispositivo small mobile está indo super bem. Nos outros, a gente tem o Mozilla, que é o Firefox. Aí você tem o do Opera, que eu não lembro o nome, e você tem o Guiê. A gente tem Internet Explorer sempre correndo na rabeira dos outros navegadores aí. Eles têm feito progresso, sim. Agora, pra você ver tudo nisso, tem um site chamado Can I Use. Can you can? I use, né? Can I use. Can I use. Posso usar muito como. Ele vai te dizer cada recurso de cada navegador. E vai te dizer, olha, se você usar assim, estimativo é que de 20% a 30% do Uber, ele é bacana pra isso. O que eu falo sempre é o seguinte, isso é uma coisa que a gente tem lá na sua, é o seguinte, faça sempre o melhor possível. E vai dando pontos de corte pros outros usuários. Se o cara tem o HTML5, o melhor browser, numa TV de 42 polegadas, ele vai estar perfeito. Se ele não tem, você vai cortando, cortando. Se ele tem um celular velho, Motorola, que só abre texto, vai abrir só o texto. Abre só o texto, sem imagem, vai dizer, clique aqui pra baixar o vídeo. Eu acho que você tem que pensar nisso no usuário. Você vai ter o mesmo conteúdo, mas com nível de experiência diferente. Acho que esse é um caminho bem legal pra você pensar. Ah, não funciona no IE6. Não, funciona. Funciona só o texto, e o vídeo, se ele quiser, tem que clicar pra baixar. Ele não vai perder a essência do conteúdo, mas ele vai perder a experiência. Uma coisa é você ver um vídeo dela cheia, um touch, todo interativo. Ali, outra coisa é, você tem um linkzinho lá, clica aqui pra baixar o vídeo. E em última distância, ele vai ter acesso ao conteúdo. Então, acho que isso é um... Sem assim ser chita, né? Não, tem que morrer, tem... O browser velho que você ganhe... Eu não sou adepto dessa... Muita gente fala, não, a gente tem que forçar o usuário a se modernizar. Não sei. Eu não sou fabricante de software, de browser, então, a minha função é mais pro lado do usuário. Não tem, você vai dando níveis. Então, tem um outro site que é o Modernizer, Modernizer, com ZR, e isso é Modernizer.com. E ele tem vários regras que vai fazer. Se o cara tem E7, E8, E6 browsers que nem existem mais, ele tem lá como você montar isso. Tá? Que cenário você tá? Eu tô. Oi? Eu tô. Eu tô. Tá bom, bem. Pessoal, o tempo tá esgotado aí. Quem quiser bater um papinho, eu tô sentado por aí. Valeu, gente. Muito bem, obrigado. Tem que falar, tem um papinho ali, quem quiser conversar. Se não, não dá tempo. Pessoal, só avisando que agora, cinco horas, quer dizer, daqui 20 minutinhos, a gente vai ter uma palestra com o Horácio Soares sobre Design Mobile. 20 minutinhos aí já. Estamos começando. Obrigado.